Música Voltei! Vamos lá? Aula 15, costila 4, parte C, é a parte de sistemas de equações. A gente já sabe resolver um sistema por vários métodos, inclusive e principalmente pelo método do escalonamento, não é pessoal? Que é o fundamental, é o principal, é o mais importante, método do escalonamento. Bom, nessa aula de número 15, nós vamos resolver então sistemas onde o número de equações é maior que o número de incógnitas. Você tem 3 equações e 2 incógnitas. Ao escalonar o sistema, ele pode ser o que? Ele pode ser um sistema possível e determinado, solução única. Ele pode ser um sistema possível e indeterminado, admitir infinitas soluções. E ele pode ser um sistema impossível, não admitir solução alguma. Quem vai dizer isso é o escalonamento. E eu tenho que lembrar aquele jeitão de um sistema escalonado, não é? Se zerar tudo, inclusive o termo independente, ele é um sistema possível e indeterminado. Se zerar o x, zerar o y e não zerar o termo independente, ele é um sistema impossível, ok? Nesse caso, se eu achar dois valores distintos para a mesma variável, ele também é impossível, ok? E sistemas onde o número de equações é menor que o número de incógnitas, ok? Eu tenho duas equações e três incógnitas. Ele só pode ser duas formas. Ou ele é um sistema possível e indeterminado, admite infinitas soluções. Ou ele é um sistema impossível, não admite solução. Como é que eu vou saber? Escalonamento, beleza? Vamos resolver aqui a questão número um, a letra ABC, beleza, pessoal? Método do escalonamento. Mesmo porque a regra de Kramer não dá para resolver, não é? Eu tenho três equações e duas incógnitas. Não dá para montar um determinante aí, não é? Então vamos escalonar, vamos lá? É para classificar e é para dar solução, é para resolver o sisteminha. Então vamos lá. A primeira equação, já estou vendo que o x vale um. Já está fácil zerar o x da segunda equação. Se é um e dois, multiplica por menos dois e soma com a de baixo. A primeira não muda, beleza? Vai mudar a segunda e a terceira. Vamos lá. Mudando então a segunda equação. Vou colocá-la aqui embaixo. A segunda equação, vou colocá-la aqui, ó. Menos duas vezes um, menos dois. Menos dois mais dois, ficou zero x. Continua. Menos com menos, mais duas vezes um, dois. Dois mais três, cinco y. Continua. Agora o termo independente. Menos duas vezes dois, menos quatro. Menos quatro mais dezenove, dá quinze. Olha como ficou a segunda equação, beleza? A segunda equação ficou assim. Vamos mudar agora a terceira. A terceira equação. Bom, se aqui é um e aqui é três, se aqui é um e aqui é três, eu multiplico então agora por menos três. Ah, não é? Pra zerar esse x aqui, ó. A primeira equação não muda, tá? Vamos lá. Menos três vezes um, menos três, mais três. Zero x. Menos, menos, o menos mais, três vezes um, três. Três com menos dois, vai dar mais y. Isso é igual a menos três vezes dois, menos seis. Menos seis mais nove, dá três. Olha como é que ficou a segunda e a terceira equação. Da segunda, você tira o seguinte, aqui, o cinco passa dividindo, o y é quinze por cinco, dá três. Da terceira equação, você também tira que o y é igual a três. Esse sistema, ele é possível e determinado, só tem uma única solução. O y é três e o x vai lá na primeira, onde você não mexeu, vai lá na primeira, o x menos y. Passou pra lá, ficou y, o y é quanto? É três. Três mais dois, o x é cinco. Então, qual é a solução disso aí? É o par ordenado, cinco e três. Fechou, filho. x igual a cinco, y vale três. Sistema possível e determinado. Eu escrevi aqui, sistema possível e determinado, ok? Cegado, é assim que você vai proceder, quando o número de equações é maior que o número de incógnitas. Vamos fazer mais uma, letra B. Mesma coisa aqui, mesma coisa. Eu já tô vendo que aqui, o x da primeira equação vale dois. O x da segunda vale quatro. Tá fácil zerar esse quatro, olhando pro dois, né? É só multiplicar primeiro por menos dois. Vamos lá? A segunda equação vai mudar. Menos duas vezes dois, menos quatro. Quatro mais quatro, zerou o x aqui, beleza? Continua. Menos duas vezes um, menos dois. Menos dois com menos três, dá menos cinco y. Isso é igual a menos duas vezes cinco, menos dez. Menos dez mais zero, continua, menos dez. Beleza? Cegado, então, tá olhando como ficou a segunda equação. Olha agora para a terceira. Olhe pra terceira. Aqui é dois, aqui é seis. Então, vamos multiplicar a primeira por menos três, beleza? E vamos mudar a terceira. Menos três vezes dois, menos seis. Menos seis mais seis, zerou o x. Continua. Menos três vezes y, menos três. Menos três mais quatro, dá y. De novo. Menos três vezes um, dá menos três. Menos três mais quatro, dá um y. Continua. Menos três vezes cinco, dá menos quinze. Menos quinze mais quatorze, dá menos um. Beleza? Olha lá como ficou a segunda e a terceira. Dessa segunda aqui, dessa segunda aqui, você tira que o y é dez por cinco, menos com menos dá mais, vai dar dois. E dessa terceira aqui, você tira que o y vale menos um. Ora, isso não pode, isso é impossível. Como é que você vai achar um y igual a dois para a segunda equação e um y igual a menos um para a terceira, ok? Eu poderia continuar escalonando isso aí, multiplicando, multiplicando por menos cinco. Você ia ver que essa equação aqui ia ficar impossível. Eu já percebi isso. É por isso que eu nem vou continuar com o escalonamento para zerar esse y aqui. Multiplicar essa aqui por cinco e somar com essa, tá vendo? Vai zerar o y e não vai zerar o termo independente, caracterizando o sistema impossível. Pode ser assim, dois valores diferentes para y, para o mesmo exercício. Ou, continua escalonando aqui, multiplica essa aqui por cinco e soma também. Você vai ver que vai zerar o x, vai zerar o y e não vai zerar o termo independente. Isso é o quê? Isso é um sistema impossível. Sistema impossível não admite solução, beleza? Guardar isso aí. E vamos fazer a letra c. Letra c, eu estou vendo que o x vale um na primeira equação, o x aqui vale dois na segunda. Então, está fácil. Multiplica por menos dois. Vamos lá? Comecei. A primeira equação não mexe. Menos duas vezes um, menos dois, mais dois. A segunda equação vai zerar o x. Fazer aqui, tá? A segunda equação está aqui, ó. Menos duas vezes dois, menos quatro, mais quatro. Zerou o y. Isso é igual, menos duas vezes quatro, menos oito, mais oito. Zerou o termo independente. Está com um jeitão de um sistema possível e indeterminado. Quando zera tudo, inclusive o termo independente. Ok? Para bater o martelo, para bater o martelo, que é um sistema possível e indeterminado, eu vou fazer a terceira também. Um e três, multiplica por menos três. Vamos lá? Menos três vezes um, menos três. Menos três, mais três. Zerou o x. Menos três vezes dois, menos seis. Menos seis, mais seis. Zerou o y. Menos três vezes quatro, menos doze. Menos doze, mais doze. Zerou. E eu já desconfiava disso aí. Zerou tudo. O sistema, vamos lá primeiro, vamos classificar. O sistema é possível e indeterminado. Mas ele quer que você apresente uma solução. São infinitas soluções, mas todas elas têm um padrão de resposta, não é? Então, quando isso acontecer, você vai lá na primeira equação, que está mais fácil isolar o y, está vendo? O x. Vai lá na primeira, poderia ser qualquer uma delas. Eu vou optar pela primeira. Vai lá na primeira equação. Está aqui, está aqui, está aqui. Isola o x. O x é igual a... Passa o dois y para lá. Então, ficou quatro menos dois y. Beleza? Então, observe que aqui... Presta atenção aí. Ok? Eu estou deixando o x em função do y. Então, a solução, ó. A solução dessa letra C aí vai ser o seguinte. Eu estou colocando o x em função do y. Então, quem é o x? Quatro menos dois y. E o y... Vou colocar um ponto e virgo aqui, tá? E o y é o que nós chamamos de variável livre. Ok? O y vai ser a variável livre. Por exemplo, são infinitas soluções. Se o y, que vai ser a variável livre, você coloca o valor que você quiser real. Se o y for zero, quatro menos duas vezes y. Se o y for zero, então ficou... Olha aqui, uma possível solução. Beleza? Mas são quantas? Olha, eu fiz um y igual a zero, y igual a um, y igual a menos um, y... Infinitos valores. Por isso, eu tenho um sistema possível e indeterminado, tem infinitas soluções. Sendo que o padrão de resposta é quatro menos dois y e y com y, sendo a variável livre. Beleza, pessoal? Tá aí um exercício bem completo, tratando das três situações onde o número de equações é maior que o número de incógnitas. Já, já eu volto pra gente fazer o exercício dois. Não sai daí. Vamos acabar com a nossa aula, então? Vou acabar com essa aula. Vamos lá, pessoal. Exercício número dois. Exercício número dois, eu vou ler aqui pra você. Exercício dois. Resolva. Classifique. Ele é SPD, SPI ou SI. E dê o conjunto solução. Ok? Como se fosse a letra C do exercício número um. Bom, então vamos começar. Nesse caso aqui, o número de equações é menor que o número de incógnitas. Duas equações e três incógnitas. Ou ele é possível e indeterminado, ou ele é impossível. Beleza? Só tem essas duas possibilidades. Como é que eu sei? Escalamamento. Vamos lá? De novo. Se o x da primeira equação é um e aqui é dois, tá fácil zerar esse dois. É só multiplicar a primeira equação por menos dois. A primeira não muda. Então vamos lá. Comecei. Menos duas vezes um, menos dois, mais dois. A segunda vai mudar. A segunda muda. Vou colocá-la aqui embaixo. Menos dois mais dois, zerou o x. Continua. Menos duas vezes três, menos seis. Menos seis mais sete dá um y. Continua. Menos duas vezes um, menos dois. Menos dois mais três, dá z. Isso é igual a menos duas vezes sete, menos catorze. Menos catorze mais dezesseis dá dois. Beleza? Bom, eu já estou vendo aí que não zerou tudo, ok? Já sei, já sei que se tivesse zerado tudo e não tivesse zerado o termo independente aqui, ok? O sistema seria impossível. Então, nesse caso, já vem aqui e já escreve, ó. Esse sistema aí, esse sistema, ele é um sistema possível e indeterminado, ok? Mais uma vez, se tivesse zerado tudo e não zerado o termo independente, ele seria impossível, ok? Então, nesse caso aqui, eu continuo com a resposta agora. Vamos à resposta, né? Porque ele só pode ser S, P, I ou S, I, ok? Bom, zerou o x. Eu vou até apagar esse zero x aqui e ficou só assim, ó, não é? Eu quero a resposta. São infinitas soluções. Então, vem aqui, eu vou isolar o y, tá? Na segunda equação, que ficou assim, isolo o y. O y é 2 menos z. Então, de novo, eu estou deixando o y em função do z. Estou deixando o y em função do z, tá? Agora, vai lá na primeira equação, lá tem o x, beleza? Então, a primeira equação, vou até mostrar aqui pra você, ó. Pega a primeira equação e escreve x mais 3y, quem é o y? Tá aqui. Então, 3 vezes 2 menos z, continua, mais z é igual a 7. Essa é a primeira equação, beleza? Continua aí, vou melhorar um pouquinho isso aqui. Já fiz o y em função do z, agora eu estou fazendo o x. Mas, aplica a distributiva, 3 vezes 2, 6, menos 3z, mais z, igual a 7. Vamos isolar o x aqui? x é igual, menos 3, mais 1, dá menos 2. Menos 2 passou pra lá, ficou 2z. O 6 passou pra lá, menos 6. 7 menos 6 dá mais 1. E olha quem é o x, olha quem é o x dessas infinitas soluções. Essas infinitas soluções têm esse padrão de resposta, tá? Então, vamos lá? Resposta. Qual é a solução dessas infinitas soluções? Bom, vamos lá. Quem é o x? Tá aqui. 2z mais 1. Colocar ponto e vírgula. Quem é o y? O y é 2 menos z. E quem é o z? Z é a nossa variável livre, tá, pessoal? Lembra da letra C do exercício 1? Olha o padrão dessas infinitas soluções. O x é 2z mais 1. O y é 2 menos z. E o z é a variável livre, ok? São infinitas soluções. Vamos fazer só uma? E lógico que eu sempre pego a mais simples aí, né? Faz o z igual a 0. Se o z for 0, 2 menos z. Se o z é 0, vai dar 2. Se o z for 0, ficou 1. Olha aqui, uma das infinitas soluções. O x, o y, o z. Tá vendo? x, y, z. Pode testar. Na primeira equação vai dar 7. Beleza? Vamos testar? Se o x for 1, vai dar 1 aqui. mais 3 vezes o y. 3 vezes 2. Vai dar aqui. Se o x vai ser 1, né? 1, 2 e 0. 3 vezes 2 vai dar 6. Mais o z, que é 0. É verdade. 1 mais 6, 7. Mais 0, 7. Beleza? E tem quantas soluções aqui? Tem infinitas soluções. Beleza, pessoal? Faça assim. E vamos encerrar com a número 3, que diz o seguinte. Também, de novo, duas equações e três incógnitas. Ok? Ou S, B e ou S, I. Só que além do x, do y, do z, apareceu parâmetros. Que é o m, o n e o p. Chamado de parâmetros. Ok? Ele pede o seguinte. Quanto vale o m, o n e p? Para que esse sistema seja impossível. O que é um sistema impossível? O sistema impossível, quando você escalonar, vai zerar todos os coeficientes de x, y, z, mas não zera o termo independente. Beleza? Vamos escalonar? O x é 1, o x é 3. Fica fácil aqui. Multiplica a primeira por menos 3. A primeira equação não muda. Não muda. Menos 3 vezes 1, menos 3. A segunda vai mudar. Menos 3 mais 3, zerou o x. Continua. Menos 3 vezes 2, dá menos 6. Menos 6 mais m. Opa! Menos 6 mais m. Isso está na variável y. Beleza, pessoal? Mais uma vez. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais m, vezes y. Vamos fazer mais um aí? Agora é prazer. Presta atenção. Então, vamos lá. Menos com menos mais. 3 vezes 1, 3. 3 mais m. Opa! 3 mais m. Isso está na variável z. Está vendo? Isso é igual a... Continua até pro termo independente. Menos 3 vezes 7. Menos 21 mais p. Menos 21 mais p. Olha como é que ficou o nosso sistema escalonado. Ele quer que esse sistema seja impossível. Pra ser impossível, vai ter que zerar o x, vai ter que zerar o y, vai ter que zerar o z e não pode zerar o termo independente. Por isso que eu tenho que saber esse jeitão de um sistema impossível, não é? Eu vou impor essa condição agora. O x já zerou. Então, vamos lá agora. Menos 6 mais m. Aí você vem resolvendo. Menos 6 mais m. Também tem que zerar. Isolei o m aqui. Menos 6. Passou pra lá, ficou 6. O m vale 6. Tem que zerar o z também, né? Porque já zerou o x, né? Tem que zerar o y. E tem que zerar o z também. Quem está com o eficiente aqui de z? 3 mais m também tem que dar zero. Isolo o m, passo o 3 pra lá, dá menos 3, ok? E agora, eu vou lá pro termo independente. O termo independente, pra ser impossível, não pode zerar. E você escreve isso aí. Menos 21 mais p não pode ser zero. Tem que ser um número diferente de zero pra ser impossível, não é? Se fosse um sistema possível e indeterminado, eu zeraria aqui também. Tem que zerar tudo. Mas é impossível, não pode zerar. Isolo o p aqui. Passo o menos 21 pra lá. Lembrando que aqui é diferente, tá? Não vai colocar igual, tá? Menos 21 passou pra lá. Dá. 21. E tá aí a resposta então, tá, pessoal? Pra esse sistema ser impossível, o m vale 6, o m vale menos 3, e o p pode ser qualquer número real. Só não pode ser o 21. Qualquer número real diferente de 21. Beleza, amiguinho? É isso aí. Bem completo aí. Até a próxima aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto